Seja muito bem-vindo! Como vocês viram no título do vídeo, existem algumas questões de prova que a maioria dos alunos sempre erram. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são elas, para que você não erre em nenhuma dessas questões na sua prova de legislação de trânsito. Selecionei para vocês 12 dessas questões. Então fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir quais são elas. Vem comigo! Vamos então à primeira questão. Acompanha comigo! De acordo com o desenho, marque a resposta correta. Então veja bem, nós temos aí um cruzamento não sinalizado. Temos dois veículos. O veículo amarelo é o veículo 1 e temos o veículo vermelho é o veículo 2. O amarelo vai fazer uma conversão à esquerda e o veículo 2 vai seguir em frente. Alternativa A. O veículo 1 perde a preferência por fazer uma conversão à esquerda. Veja bem, existem quatro normas relacionadas a cruzamentos. A primeira norma diz o seguinte, em cruzamento não sinalizado, a preferência será do veículo que vier à direita do condutor. Essa é a primeira norma. A segunda diz que em rotatória a preferência é do veículo que estiver circulando pela rotatória. Ainda, a preferência pode ser dos veículos que se deslocam sobre trilhos ou dos veículos que estão nas rodovias, ok? Então são quatro normas. Em cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem vier à direita do outro. Em rodovia, quem estiver circulando pela rodovia. Em rotatória, quem estiver circulando pela rotatória. E os veículos que se deslocam sobre trilhos. A questão de conversão à esquerda ou à direita, ela não entra nessas normas. Por exemplo, se o cruzamento não for sinalizado, o veículo que vier à direita do outro, ele terá preferência independente da manobra que ele vá fazer. Se ele for virar à esquerda ou se ele for virar à direita, não importa. Importa que ele esteja à direita do outro veículo, num cruzamento não sinalizado. Sendo assim, a preferência será do veículo que vier à direita, independente da manobra que ele vá fazer. Voltando então à questão. Alternativa A. O veículo 1 perde a preferência por fazer uma conversão à esquerda. Está incorreta. Pelo que eu já expliquei agora. Alternativa B. O veículo 2 tem a preferência por trafegar na principal. Não existe essa norma. Alternativa C. O veículo 1 tem a preferência por trafegar à direita do 2. Esta é a alternativa correta. Alternativa C. O veículo 1 tem a preferência por trafegar à direita do veículo 2. Alternativa correta. Vamos agora para a questão número 2, que diz. Não é considerado crime de trânsito. Veja bem. Quando você estiver fazendo a sua prova lá no DETRAN, é preciso que você leia a pergunta com muita atenção e mais de uma vez se for preciso. E antes de ir para a alternativa, que você entenda muito bem a pergunta. Porque a alternativa, ela pode, ao invés de te ajudar a escolher a alternativa correta, ela pode te gerar confusão. Então, por isso, é importante que você entenda muito bem o que foi perguntado. E essa pergunta, ela diz o seguinte. Não é considerado crime de trânsito. Então, existem as infrações que são crime de trânsito. E existem as infrações que não são crime de trânsito. Aqui, em todas essas alternativas que nós vamos ver agora, todas são infrações de trânsito. Todas as alternativas são infrações de trânsito. Mas existe uma que é infração, mas não é crime de trânsito, ok? Então, vamos lá. Alternativa A. Lesão corporal culposa. É considerado infração de trânsito. E também é crime de trânsito. Alternativa A. Alternativa B. Homicídio culposo. É infração de trânsito. E também é crime de trânsito. Alternativa C. Omissão de socorro. É infração de trânsito. E também é crime de trânsito. Alternativa D. Transitar com o veículo pela contramão da direção. Contramão de direção. É considerado uma infração de trânsito, mas não é considerado o crime de trânsito. Então, questão número 2. Não é considerado crime de trânsito. Alternativa D. É uma infração de trânsito, mas não é um crime de trânsito, ok? Vamos agora para a questão número 3. Que diz o seguinte. Classificamos os veículos de acordo com. Como se classificam os veículos? Eu vou explicar antes da pergunta para que vocês entendam como a pergunta foi formulada. Os veículos, eles podem ser classificados em três grupos. Tração, espécie e categoria. Quando diz respeito à tração, é a força, aquilo que movimenta o veículo. Quando diz respeito à espécie, é a finalidade que o veículo foi feito. Por exemplo, carga, passageiro, misto, especial. Diz respeito à espécie. A categoria diz respeito a quem utiliza o veículo, como particular, aluguel, repartição diplomática, assim por diante. Veja bem. Então, os veículos são classificados em três grupos. E cada um desses grupos, ele vai ter ali os seus veículos relacionados com aquele grupo. Mas a pergunta, ela é direcionada à classificação dos veículos. Vamos lá. Alternativa A. Especial, misto, passageiro, carga, tração e coleção. Diz respeito à espécie do veículo. Ok? Então, a alternativa A está incorreta. Porque a pergunta não foi sobre a espécie. Foi sobre toda a classificação do veículo. Alternativa B. Tração, espécie e categoria. Esta é a alternativa correta. Tração, espécie e categoria. Assim se classificam os veículos. Vamos para a alternativa C. Particular, aluguel, aprendizagem, oficial, missão diplomática ou repartição diplomática. Diz respeito à categoria do veículo. Então, resposta correta. Alternativa B. Tração, espécie e categoria. Vamos para a questão número 4. Não é considerado veículo de carga. Veja bem. Existem alguns veículos que eles dão a entender pelo senso comum que ele é um veículo de carga, mas não é. Exemplo. Charrete e carroça. Charrete é um veículo de passageiros. Carroça é um veículo de carga. Mas, pelo senso comum, as pessoas entendem que carroça e charrete são a mesma coisa. O DETRAN, sabendo disso, ele sempre coloca nas questões de prova charrete como sendo de carga e carroça como sendo veículo de passageiros. Também acontece com caminhoneta e caminhonete. As pessoas pensam que caminhoneta é a mesma coisa que caminhonete. A caminhoneta é um veículo misto. A caminhonete é um veículo de carga. Então, vamos lá para a alternativa A. Caminhão. Caminhão é um veículo de carga. Mas, a pergunta pediu um veículo que não é de carga. Ok? Não é considerado um veículo de carga. Essa é a pergunta. Alternativa A. Caminhão. Caminhão é de carga. Alternativa B. Charrete. Charrete é de passageiros. Essa é a alternativa correta que foi solicitada pela pergunta. Não é considerado um veículo de carga. A charrete. Se a alternativa fosse carroça, seria um veículo de carga. Mas, é charrete. Alternativa C. Carrinho de mão. Carrinho de mão é um veículo de carga. E o semi-reboque também. Ele vai ser destinado ao transporte de carga. Então, a alternativa A é um veículo de carga. Alternativa C também é um veículo de carga. E a alternativa D também é um veículo de carga. Vamos agora para a questão número 5. Marque a incorreta. São classificações quanto à categoria. Veja bem. Está pedindo uma alternativa em que não diz respeito à categoria. Pois está pedindo a alternativa incorreta relacionada à categoria. Nós vamos encontrar três alternativas falando sobre categoria. E uma não fala sobre categoria. É a que nós precisamos encontrar. Alternativa A. Oficial e fabricante. Diz respeito à categoria. Alternativa B. Aprendizagem e experiência. Diz respeito à categoria. Particular e aluguel. Diz respeito à categoria. Carga e passageiro. Diz respeito à espécie. E não à categoria. Entenderam? Então, olha só. Voltando à pergunta. Marque a incorreta. São classificações quanto à categoria. Alternativa A. Desrespeita à categoria. Alternativa B. Desrespeita à categoria. Alternativa C. Desrespeita à categoria. E alternativa D. Desrespeito à espécie. E esta é a incorreta, conforme o que foi perguntado. Vamos agora para a questão número 6. Não está relacionado a ato inseguro. Veja bem. Quando diz respeito a ato, é algo que vai ser praticado pelo condutor. Então, nós precisamos encontrar alternativa que não diz respeito a um ato praticado na direção do veículo. Alternativa A. Transitar em excesso de velocidade é um ato praticado. Então, não é essa que nós estamos procurando. Alternativa B. Desobedecer à sinalização semafórica. Também é um ato. Então, também não pode ser essa. Trecho de pista escorregadia. Trecho de pista escorregadia não é um ato. É uma condição adversa da via. Retornando à pergunta. Não está relacionado a ato inseguro. Alternativa C. Não é um ato. É uma condição adversa da via. Sendo assim, a alternativa A, B e D diz respeito ao ato. E a alternativa C não diz respeito ao ato. Mas sim de uma condição adversa da via. Alternativa C é a alternativa correta. Vamos agora para a questão número 7. Na direção defensiva, é a soma do conhecimento teórico associado à prática veicular. Na direção defensiva, nós temos cinco fundamentos. Que é conhecido chapé de. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. O que é o conhecimento? É quando você busca informações relacionadas ao trânsito que vão te ajudar a se livrar ou a não se envolver em um acidente. Isso é o conhecimento. Habilidade. Habilidade é quando você tem conhecimento mais prática. Então, a soma de conhecimento mais prática vai te tornar uma pessoa habilidosa. Conhecimento, habilidade, atenção. Atenção é a atenção difusa em que você deve observar todo o contexto do trânsito o tempo todo. Então, conhecimento, habilidade, atenção, previsão. Previsão é um exercício. À medida que você aprende a prever possibilidade de acidentes, você vai estar mais preparado a prever novas possibilidades de acidente. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Decisão é quando você sabe escolher a melhor alternativa para sair de uma situação de risco. Vamos agora para a alternativa A. Conhecimento. O conhecimento, ele é a soma do conhecimento mais a prática? Não faz sentido. Então, não pode ser a alternativa A. Alternativa B. Decisão. Decisão é a soma do conhecimento mais a prática? Também não faz sentido. Alternativa C. Atenção. Atenção é a soma do conhecimento mais a prática? Também não faz sentido. Alternativa D. A habilidade. A habilidade é a alternativa correta. A soma do conhecimento mais a prática, isto é, quando você tem conhecimento e você pratica o que é correto, você vai se tornar um condutor habilidoso. Dessa forma, conhecimento mais prática é igual a habilidade. Alternativa D. É a alternativa correta. Vamos agora para a questão número 8. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, é dever dos pedestres onde não houver acostamento. Se tratando de acostamento, o assunto é rodovia. Então, alternativa A. Em caso de rodovia, né? Alternativa A. Andar nas pistas e atravessar as vias no cruzamento. É isso que o pedestre deve fazer nas rodovias? Andar nas pistas e atravessar as vias nos cruzamentos? Não parece uma alternativa correta. Então, vamos para a alternativa B. Andar nas vias rurais em sentido contrário aos dos veículos? Alternativa C. Andar nas estradas no mesmo sentido dos veículos? Alternativa D. Andar fora das calçadas? Olha, alternativa D nós também vamos eliminar, porque nas rodovias não existem calçadas. Alternativa B. Andar nas vias rurais em sentido contrário dos veículos é dever do pedestre onde não houver acostamento, ok? Então, nas rodovias onde não houver acostamento, o pedestre deve andar por medida de segurança no sentido contrário dos veículos, caso não haja acostamento. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Questão número 8, alternativa B. Vamos agora para a questão número 9. A velocidade mínima permitida não pode ser inferior a. Isto é, você não pode ultrapassar a velocidade máxima e também não pode andar abaixo da velocidade mínima. Para que você acerte esse tipo de questão na sua prova, é importante que você saiba quais são as velocidades máximas das vias e também as velocidades mínimas. Logicamente, se você souber as velocidades máximas das vias, você vai saber a velocidade mínima. Por quê? Porque a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. Vamos encontrar, então, a alternativa correta. Alternativa A, 80 km, não dá para saber. Você só vai conseguir acertar uma questão se você souber a velocidade máxima da via. Então, a alternativa A, ela não te dá possibilidade de acerto. Alternativa B, da mesma forma. Ela te dá uma velocidade, mas não existe uma referência. Alternativa C, terça parte da velocidade permitida nas vias também está totalmente incoerente, fora do que foi perguntado. E a alternativa D, que é a alternativa correta. Metade da velocidade máxima permitida nas vias. Então, veja bem, a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. Se for uma via de trânsito rápido, a velocidade máxima é 80 km por hora. Logo, a velocidade mínima será de 40 km por hora. Se for uma via arterial, a velocidade máxima é de 60 km por hora. A velocidade mínima é 30 km por hora. Se for uma via coletora, a velocidade máxima é 40 km por hora. A velocidade mínima é 20 km por hora e assim por diante. Vamos agora para a próxima questão. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será D. Onde não houver sinalização regulamentadora. A alternativa A, 20 km nas vias locais. Incorreta. As vias locais têm velocidade máxima de 30 km por hora. A alternativa B, 80 km nas estradas. Também está incorreta. Lembrando que estrada é uma via rural não pavimentada, não asfaltada. Estrada é rural. E a velocidade máxima na estrada é de 60 km por hora. A alternativa B também está incorreta. A alternativa C, 60 km nas vias de trânsito rápido. Também está incorreta. 60 km é para a via arterial. A alternativa D, 60 km por hora nas estradas. Esta é a alternativa correta. Então, nas estradas, que são vias rurais não pavimentadas, a velocidade máxima é de 60 km por hora. A alternativa correta é a alternativa D. Vamos agora para a próxima questão. O documento do veículo que é de porte obrigatório, chama-se... Existem vários documentos. E existem os documentos que são obrigatórios e de porte obrigatório. E existe um documento que é obrigatório, mas ele não é de porte obrigatório. E a pergunta, ela pede o documento do veículo que é de porte obrigatório. Veja bem, retornando a pergunta. Documento do veículo que é de porte obrigatório, chama-se... Alternativa A, CRV. CRV é um documento obrigatório, mas não é de porte obrigatório. O que significa CRV, Certificado de Registro do Veículo, é o recibo de compra e venda do carro. Ok? Esse documento, ele não é de porte obrigatório. Alternativa B, CRLAV. Nós não temos essa sigla na legislação de trânsito. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, DPVAT. DPVAT não é documento. DPVAT é o seguro obrigatório. Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Alternativa C, não é documento, é seguro. Alternativa D, CRLV. Esta é a alternativa correta. É um documento obrigatório e de porte obrigatório, que é o licenciamento do veículo. O CRLV também pode ser chamado de CLA, que é Certificado de Licenciamento Anual. Alternativa correta é a alternativa D. Vamos agora para a questão número 12. A autorização para conduzir veículo de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo do... Alternativa A, Estado. Está incorreta. Alternativa B, Município. Esta é a alternativa correta. Então, anote aí no seu caderno. Os veículos de propulsão humana, tração animal e pedestres serão regulamentados pelo município. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Sobre o DETRAN, é importante lembrar que o DETRAN tem várias atribuições. Dentre elas, emitir a CNH, emitir a PPD, registrar veículo, licenciar veículo. Ele é responsável pelo processo de habilitação. É importante que você saiba disso para a questão de prova. Viram então, pessoal? Essas são algumas das questões que são bastante cobradas nas provas e que muitos alunos não sabem essas questões. Então, caso caia na sua prova, fique bem atento para que você não erre esse tipo de questão. Ok? Olha só, para você que tem dificuldade em alguma matéria ou que já foi reprovado na prova de legislação de trânsito, ou ainda não se sente seguro para fazer um novo exame, eu estou com aulas de reforço no Instagram. Muitos alunos que participaram das aulas já foram aprovados. As aulas são individuais. O aluno escolhe quantas aulas deseja fazer. O preço também é acessível. Então, não perca tempo. Corre lá no Instagram, r7vurbana, e me chama lá no direct para que a gente possa combinar. Com certeza você vai gostar e também vai te ajudar a ser aprovado. Obrigado por ficar até aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe também com seu amigo que está no processo de habilitação. E te aguardo na próxima aula.